Hum, em tempos de quarentena tem o aniversário da Maísa, tem a recuperação do Raul Gil, tem o casamento de quem? Da Sasha Meneghel, a Xuxa falou sobre isso. E tem a quarentena da Fátima Bernardi, se liga, se inscreve que eu te conto. Fala galera, tá chegando o aniversário da Maísa Silva e ela surpreendeu. A apresentadora do SPD disse que não quer nada de bem material, já avisou para os pais que está rezando a Deus pela cura da Covid-19. Isso mesmo, ela disse que nenhum bem material tira dela o prazer de estar com os amigos, que ela tem sentido muita falta e quem sabe até 22 de maio, dia do aniversário da mocinha que conquistou o Brasil, Ela quer sim poder ir para a rua, abraçar todo mundo e pediu, continue ficando em casa até que essa cura apareça. Hum, vem casamento da Sasha Meneghel por aí. Como assim, como assim? Xuxa deu uma entrevista essa semana e falou que tem conversado com Sasha Meneghel sobre isso. Ela foi perguntada se queria ser vovó, ela disse que sim e que Sasha tem pensado, tem procurado saber como é que se faz uma festa de casamento, quanto tempo dura para programar. Vale lembrar que a Sasha Meneghel está namorando com o cantor João Figueiredo e muita gente aposta que vem casamento por aí. Xuxa diz que está super animada, que torce muito pela filha e quem sabe, será que vem um Xuxo por aí e a gente vai ficar na torcida. Já Fátima Bernardes, pela primeira vez, acreditem ou não, depois de muito tempo já de namoro com o deputado federal de Pernambuco, Túlio Gadelha, ela disse que com o isolamento social, com a quarentena, eles estão se conhecendo de verdade. Que esse tempo de namoro, eles só curtiam viagens, dormiam um fim de semana juntos, mas agora estão se conhecendo. Como é que o outro varre a casa, se tem insônia, se não tem insônia, se o outro lava muito bem a louça, sim ou não. Fátima está super animada com o namoro, muita gente está acreditando até que quem sabe, num futuro bem próximo, vem um casamento por aí. Se vier, a gente está aqui na torcida. E você? Muita gente, eu e você, claro, adoramos a Fátima. Já o Raul Gil tem uma boa notícia. O apresentador do SBT está de volta à sua casa. Isso mesmo. A UG passou por uma cirurgia séria, a gente mostrou aqui. Até ele cantando antes de receber a alta do hospital, ele caiu em casa, sofreu um acidente, fez uma cirurgia no pulmão e agora está retornando. Bom, está todo mundo torcendo para que assim que acabe a quarentena, o Raul Gil volte a comandar seu programa, o programa do Raul Gil, nos sábados do SBT. E aí, você quer saber de quem? Quer saber outras notícias do seu Raul? Curte, comenta, compartilha. Quer saber por onde anda algum artista? Quer saber quem saiu do armário? Então se inscreve no canal que a gente posta. Todo dia tem vídeo novo aqui. Um beijão, bloco social, curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau.